Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e hoje gente, eu estou aqui junto com a Milly no Tower E hoje gente, nós estamos aqui pra fazer a Vandinha e a Amy Sinclair aqui no Tower Então, você viu que idealizou? Sério, o que que é isso? Não sei Depois a gente vai nele Ó, vamos fazer uma partidinha e depois a gente vai lá Eu vou colocar o que? Eu vou colocar essa fumaça e a trilha de onda preta pra ficar bem dark A Milly já tá passando, né? E me esperou Não, eu não Ó, calma aí, eu também vou passando, gente Eu deixei aqui, ó, bem cinza e bem preto pra ficar bem combinando Milly, você tá com qual efeito? Um milho de sempre Ai, caiu, ocupador Olha, o da Milly tá combinando com a roupinha É, é um tipo um laranjinha meio rosa Eu sei muito, porque quando você para ele muda de cor É, porque ele vai se misturando Ah, e gente, olha aqui, a mãozinha, ela fica bem afastada do ombro aqui no Tower Eu ia comprar o de cabeça, né? Mas a mãozinha não fica na cabeça Outra cabeça? Não, eu ia comprar a mãozinha que fica na cabeça, mas aí não fica nada parecido É, é meio óbvio que não ia ficar nada parecido Ô Milly, eu descobri que a gente é muito noob, Milly É não sair da segunda fase Eu não, olha aqui, onde que eu tô? Eu já tô na azul Posso dar skip? Não, se eu morrer nessa, isso dá Tá bom Isso aqui é um pouquinho difícil, sabe? Ui, cai, 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 cai Meu Deus, isso aqui é muito difícil Cai, cai, cai Eu vou escutar, me cair Eu morri, não morri, não morri, não morri Oi, gente, ó Eu vou esperar a Milly passar E eu já volto com vocês Porque a Milly é boa, né? A Milly não vai ficar caindo a cada três segundos que nem eu Ó, gente, a Milly passou e acabou o tempo Vamos só mais dessa partida, né? Porque aquela lá praticamente nem foi Porque eu sou muito ruim E depois me vamos nesse RB Battles O que será que é isso? Eu descobri, sabe o quê? O quê que você descobriu? Que você tem que passar três vezes e pegar o negócio lá em cima Sabe quando eu passei o Tower? Tipo, tudo? Então, aí vai ter um negocinho lá em cima Mas você vai ter que pegar Aí depois você vai ter que passar de novo E você vai ter que pegar E passar de novo Vai ter que pegar Aí quando você chegar lá no topo de novo Vai ter uma escada Aí vai ter um portal pra você entrar lá dentro Sério? Aham Milly, eu acho que eu vou comprar uma mola Sabe o que eu acho? Eu acho que eu não vou comprar escudo, sabe? Pra comprar escudo? Eu comprei mola Pronto, comprei escudo Obrigada, Milly Ah, Milly, se você tivesse colocado escudo Eu não compraria mola Se tivesse colocado antes Ah, mas aí eu não sabia, né? Mas obrigada, Milly, pelo escudo Mas, gente, se vocês assistiram Bandinha Se vocês gostaram ou se vocês não assistiram Comentem aí E não esqueçam, gente, de deixar o like E comentarem o personagem favorito de vocês Da Bandinha, né? É de Bandinha Isso Eu gostei muito da Annick Eu também, ela é muito legal Olha, Milly, duas fases Dessa fase aqui é a mesma que a primeira Ah, nossa Vocês assistiram a série toda? Eu terminei domingo, gente Olha aqui Deixa eu falar Gente, eu assisti primeiro que a Niki E ela terminou primeiro que eu Então, eu tô tipo Gente Eu só demorei porque eu assisti dois episódios de cada vez E eu ainda tô assistindo É, a Milly tá assistindo ainda, gente E a Niki toda hora, toda hora É, sem querer Ela vai conversar E ela sempre fica falando alguns spoilers É, desculpa É porque, gente A Ju, ela já assistiu Só que a Mia ainda não Ela assistiu depois Aí A gente fica na carro Aí a Ju, a Niki fica lá falando de Bandinha É, porque eu tinha Eu queria tirar uma dúvida Só que, gente A Pana não é minha Que a Mia ainda não leu E, gente Eu tô caindo tem meia hora Não leu? Não assistiu, né? Isso Não sei porque eu falei não leu Eu tô caindo É porque você tá acostumada em ler É, porque você tá nobio É verdade, gente A Bandinha não tá me dando sorte A Bandinha É só a Niki que tá dando A Niki tá dando sorte Vamos trocar de roupa? Bora Então depois Depois Aquelas Como foi É que, ó Nesse palitinho aqui Que eu tava caindo Agora que eu passei Vai ser de boa Eu tava tendo dificuldade pra passar Vamos cuidar pra você não cair aí em cima, hein? Porque você vai ter que passar Nesses negocinhos finos aí Ai, meu Deus, gente Só de pensar A Mia foi Pronto Eu vou pegar aqui a mola roxa Passei Nossa, a Mia já passou, gente Vocês viram como ela é pro player? Nossa, gente Dá uma raiva da Mia Porque depois ela fala que ela é noob Mas eu sou Então eu sou o quê, Mia? Noob Nossa, a Mia Tá bom, né, gente? Tô zoando Você é pro Eu sou pro Prozona É, agora a gente Vamos lá no negócio Tô tão ansiosa Vamos, calma aí Deixa eu descer aqui Mas aí, Niki Quando você for passar Você tem que apertar no A gente não pode comprar escudo Porque aí a gente tem que se matar A gente não pode pular embaixo, entendeu? Entendi A gente vai pra outro server Fica vendo Eu tô só esperando É, a gente Ui Aqui, ó Vamos ver, vamos ver Eu e tu? Eu e tu? Ó o negocinho em cima que eu já tenho Agora só falta pegar mais dois Não cobre escudo Por quê? Porque a gente tem que se matar Quando a gente for passar na outra fase É, a gente vai ter que poder se matar Também Mas é melhor se matar Porque quando eu tava vendo lá os negócios Você precisa se matar Ah, pode comprar mola? Pode Menos escudo Pode comprar qualquer coisa Niki, aqui embaixo também pode passar embaixo E em cima Nossa, Mi Mas olha o preço da mola Então, eu vi O escudo é esse Qual dos dois lados, Mi? Qualquer um, Niki Pode ir embaixo E pode ir em cima Como assim embaixo Ou em cima? Pode andar embaixo E pode andar em cima Onde você tá? Eu tô aqui, ó Aqui na tua frente Ah, vamos Vou nesse Tá bom Mas qual a diferença desses dois? Não muda nada? Nada Acho que é Morreu Carmei, você tava me enganando? Tava Ah, Mili Nossa Niki, é melhor a gente ir do outro lado Porque aquele ali tem Negócio desaparece Ah E tá zoando? Tá bom, Niki? Tá Nossa, o escudo aqui é 600 É E você acredita que eu comprei? Você comprou? Eu comprei Aí Eu descobri que Aí eu não passava nada na minha cabeça Tipo Que dava pra reiniciar E eu não conseguia Eu toda hora ficava passando Passando de fase E nunca pegava o negocinho em cima Sério? Ah, Mili Nossa, gente Vocês viram como a Mili é? Mas eu esqueci que tem como reiniciar Mas é sobre isso E tá tudo bem Tá ótimo Niki Melhor você tirar o negócio E andar rápido Eu só vou chegar ali E já volto, gente Porque senão vai enrolar muito Consegui, gente Ah, é aqui Ai, a fé Essa parte é a mais Oxi, Niki Não Eu vou comprar Não tô nem aí Compre, então Eu não Ai, meu Deus É bom Mi, eu acho que era melhor a gente ter ido do outro lado, né Mas fazer o que? É É, culpa tua Eu vou pular daqui até ali Ai, ai, ai Por que você vai dizer? Ah, é porque Não sei quem é Na cabeça da Mi Então, eu vou pular ali Vai dar tudo certo Ai, que ódio, não Calma aí Pronto Eu deixei esse daqui Niki, você clica pra passar? Eu? Niki, eu acho que é melhor passar naquele Mas aí não muda só que é aquela fase roxa Mas aí, ó Eu vou passar nesse Que isso aqui é mais fácil Uau, calma aí Me espera aí Tá bom Esse aqui é mais fácil Eu fiz um murquinho Vou ter que passar aqui de novo, gente Eu fiz você morrendo Eu não tô nem aí Sei sim Aham Com certeza Calma aí, qual dos dois lados? Esse aqui, ó Que eu tô Isso, 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 isso Só que muda Esse aqui não tem roxa Aquele ali tem Então, como é mais fácil Ai, meu Deus Esse aqui eu tenho certeza que ele vai morrer Oxi, não entendi Sendo que o roxo não tem nada pra fazer em mim Hã? A gente comprou mola O roxo não muda nada É, não muda nada É, é verdade Vai, vai Vamos, negócio Rápido, é pra hoje Né, pra segunda Né, terça Né, quarta Né, quarta Né, quarta Né, sábado Domingo Segundo Calma aí, gente Vamos esperar que esse negócio chegar Aqui, gente, chegou Calma aí que eu vou esperar Calma aí Dá muito medo, gente Meu Deus Eu morri já? Vou comprar escudo Tô nem aí Obrigada, Amíli Comprou escudo? Comprei Aqui, ó A Mi comprou invencibilidade Então, agora, gente Agora a gente consegue passar É, mas aí nós temos que reiniciar Tá bom, Niki? Porque, se não Ó, Niki, me espera Que eu te esperei tantas vezes Eu te esperei Calma aí, Mi Eu tô tentando ver se tem como Bugar Como assim bugar? Bugar aqui embaixo Tipo bugar Ah, ficha, tô morrendo Tá morrendo? Você tá em qual, Mi? Você vai em qual? Na primeira Não, tipo, mais em qual lado? Ah, ainda não Tô na primeira fase Ah, tá Passa aqui Só pra eu fazer um teste Vamos fazer um teste Porque agora a gente fica um pouco menos preocupada Pra onde você tá? Eu? Como assim? Que lado eu tô? Niki, qual lado você quer ir? Você quer o do roxo Ou você quer o do invisibilidade? Do... O que que eu falei em inglês? Do invisibilidade Ah, Niki Dá pra gente... Oh Ah, cair não, né? Niki, vem cá Não, Mi Não tem como Eu já tentei Eu tentei bugar Só que... Não, não tem como sim Tem não Tem como? Eu acabei de tentar, Mi Tá bom Como que isso fez? Aqui, ó Passei Só que, tipo, não tem como você chegar lá em cima Ah, Fih Verdade Então isso seria só uma perda de tempo Então vamos... Eu vou tentar aqui em cima Aqui, ó Tentar aqui Aí, ó O que que eu vou fazer? Eu vou tentar Vem aqui Aí, ó Aí a gente tem que tomar cuidado Yuki, passei Passei, passei Não, não acredito Não acredito mesmo O que aconteceu, Mi? Niki, eu passei Eu passei Eu passei Ah, você tentou passar normal, né? Por que que eu vim aqui em cima? É que eu também quero entender Mas vamos lá, gente Porque a Vandinha e a Yenity Elas não desistem Oxi, Niki E a gente tá sendo a Vandinha e a Yenity E a gente não vai desistir Oxi, Niki A gente fez errado Por quê? Oxi, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ah, não, Mi Hoje eu tô passando Não, Niki Não, Niki Tá certo Vem cá Você vê que a Mi só fez isso Pra eu não passar Você tá ouvindo junto? Ó Ok, Mi O que que dá aqui? Ah, tem como subir também Ah, meu Deus Entra os níveis Vamos passar por esse? Vamos Nossa, não acredito Calma aí, gente Então, eu só vou chegar lá, gente Aqui, gente Agora nós vamos passar, né, Mili? Uhum, sim Calma aí, gente Eu sou aqui A pessoa que inventa moda Por quê? Passei 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 Agora eu vou pegar mais um Eu caí todo Meu Deus, Niki Mi, eu caí tudo Me espera Ah, não Só me espera aí Que eu tô chegando Ah, não, eu caí tudo Ah, não Viu, gente Se a pessoa passa e eu não A pessoa cai Mentira, essa Não fala comigo, não, Niki É porque eu caí aqui Mas calma aí, gente Vamos chegar lá de novo Ó, gente Calma aí Que agora eu vou passar Essa partezinha aqui Ai, meu Deus Calma, eu vou conseguir, né, Mi? Sim, a gente vai conseguir Porque eu quero chegar lá em cima Pra ver o que que tem Tá bom Agora eu tiro essa mola Porque aquela mola Tá me dando azar, gente Não, mas tá me dando sorte Um pouquinho, né, Niki? Um pouquinho, não Muito Muito azar Só um pico Só um pico Passei, passei Niki, vem Niki, vem que eu vou te ensinar Pra você tem essa escada? Tem Então não sobe a janela O que que tem esse aqui? Então, você tem que pegar Pra poder preencher ele Vem cá Isso Usou? Usei Ótimo Agora, vamos lá Aqui na escada Aqui na escada A gente tem que passar Niki, sem morrer, por favor Passa com um cuidadinho Esse daqui nem precisa Tem escudo Mesmo assim Não Tem que passar cuidado É, eu caí Eu disse pra você Passa com cuidado Não tudo, não tudo Eu não caí tudo Eu disse pra você Passa com cuidado Porque se você morrer Morreu Mas eu vou passar com as pernas Não com cuidado Nossa E a Tocas Essa piadinha Deu pra perceber Ai, ai, ai Niki, não sobe aqui na escada Não sobe Pode descer A gente precisa preencher tudo Isso aqui Vamos ter que iniciar Pode reiniciar Não, na verdade Só você descer tudo Não, Niki Não vai contar Se você descer tudo Vai ter que reiniciar mesmo Não sei o motivo Mas, tá bom Pronto Então E agora? Niki, você vai ter que preencher Três O seu fato é só mais dois Tá bom Então, gente Só vou passar aqui E já volto com vocês Bem rapidinho Ó, a gente conseguiu metade Da outra Halo E a Halo Sei lá o nome disso E agora eu tenho que passar Não Agora eu vou passar Desse lado aqui, gente Ó O Mi, acho que você tem que passar Desse lado Porque eu consegui a verde Desse daí Então vem por aqui, ó Tem que passar esse aqui Pera aí Que eu já vou passar isso aí, Niki Gente, é porque Quando a Mi passou Vocês acreditam que ela passou Do lado errado Eu morri Só a dona Camille, gente Comentem aí O que vocês fariam Se fosse essa situação O Mi, tem pulo duplo Eu ia chorar O Mi, tem pulo É, eu vi Tô pulando duplo aqui Tem como contar caminho, Mi Ah, eu tô aqui no rosa É, você sabe que não precisa Passar a fase rosa Por causa do pulo duplo Não, hã É, calma aí, gente Ó, eu vou mostrar pra Mi Consegui as três Formou uma só Calma aí Aqui, ó A Mi, vem cá Não, pera aí Que agora eu tô passando, né E eu preciso pegar lá O negócio de cima Do topo Vamos esperar a Mi Ó, gente Eu passei aquela parte De cima Que é essa daqui, ó A gente Que me espera Tá bom, Mi Vou te esperar E olha, eu consegui abrir aqui a porta, gente E a minha Halo quebra É, a sua tinha quebrada Sim, a minha quebrou Mas aí você abriu a porta, Mi? Não, ainda não Porque eu preciso só de mais uma pra completar Então você tem que pegar todas de novo, Mi Não, não precisa Tá bom Ó, ó Vou lá, vou lá, vou lá agora Gente, não tá chegando Chegando Niki, não me fala isso Hum, meu Deus Tô tentando chorar Ah, não Você precisa de todas, né Vai lá pegar todas Gente, eu vou esperar aqui a Mi Gente, a Mi reiniciou E conseguiu todos A Mi já tava Eu consegui todos do nada Gente, a Mi tava quase chorando Ela falou que tava Só faltava um pingo Que a Mi já tava chorando Quase Se eu piscasse O choro saía A Mi sem pisca Eu sem pisca Não, eu jorou Eu não pisquei Eu falei, Niki Eu tô quase chorando Aí ela tava rindo da minha cara E ela falou alguma coisa Que eu sou noob em inglês Não, eu não falei Eu falei que Eu tenho 99 problemas Mas isso não é um problema Não é um deles Nossa Não, gente Mas eu só consegui por causa da Mi Então, Mi, obrigada Agora deixa eu passar Porque, gente, agora Eu não tô conseguindo passar Pera, agora Tu vai esperar Você tá lá em cima Eu tô lá em baixo Nossa Ai, calma aí, gente Eu vou passar aqui Vamos seguir aqui, gente Eu abri a porta pra você, Mi Ah, não Não Calma aí, gente Vamos resolver esse problema Gente, resultado Não conseguimos passar Você, né Você conseguiu passar Menos eu A Mi não conseguiu passar E, gente Aí deu Deu uma confusão Que eu e a Mi Tavam entrando em server diferente Não tava indo Então, gente Ó, vamos deixar esse vídeo Pra próxima Então, ó, gente Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações E, ó, tchauzinho, gente Tchau, gente E, ó, tchauzinho, 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 tchauzinho